Olá, pessoal! Este é o meu sinal visual e meu nome é Felipe Baleia. Neste vídeo, nós vamos aprender figuras de som, aliteração. Vamos lá! O que significa aliteração? A aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, as aliterações são fundamentais nos aspectos da sonoridade das consoantes. Mas, para que vocês consigam compreender essa sequência desses vídeos e até a profundidade do que vai ser abordado, eu vou pedir primeiro para vocês clicarem no card aqui em cima, que aborda figuras de som ou onomatopeias, ou seja, vocês vão clicar no card aqui para que consigam entender essa aula. Mas, eu te pergunto, você já parou para pensar em que situações que ocorrem aliterações? Então, vamos lá! As aliterações são frequentes os seus usos principalmente em trava-línguas. Aproveitando que estamos falando sobre trava-línguas, quando precisamos representar trava-línguas, que faz parte principalmente da cultura oral auditiva, ou seja, dos ouvintes ao representar para os estudantes surdos ou para os surdos, há estratégias para que fique claro. Porém, neste momento, vamos apresentar para vocês o trava-línguas numa perspectiva de tradução e interpretação, e não a perspectiva do trava-línguas, como ensinar trava-línguas para surdo, se formos parar para pensar no ensino de segunda língua. Entenderam? Neste momento, vamos ver o exemplo de Vinícius de Moraes, quando ele nos apresenta da seguinte maneira. O pato, pateta, pintou, o caneco. Vejam numa representação visual a aliteração. Agora, vamos ver um outro exemplo de um trava-línguas muito utilizado, que com certeza, você que está assistindo esse vídeo, já utilizou por diversas vezes. Vamos lá! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Neste exemplo de trava-línguas, temos a representação da aliteração, ou seja, a sua repetição da consoante R, conforme o exemplo visual que vocês estão visualizando. O rato, consoante R, roeu, consoante R, a roupa, consoante R pela terceira vez, do rei, pela quarta vez a consoante R, e finalizando, Roma. Ou seja, nós temos a repetição cinco vezes da consoante R. Este é um exemplo de trava-língua, onde temos uma aliteração. Mas e aí? Você está aprendendo sobre a aliteração? Então, já clica aí no gostei, se inscreve aí no canal da Uníntese, no YouTube, e caso queira ficar por dentro de todos os novos conteúdos de Libras, ative o sininho e receba todas as notificações destes conteúdos. Viram nos exemplos que apresentamos? Percebemos a repetição de sons consonantais, ou seja, de consoantes, de maneira ordenada, como citamos anteriormente, no trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a maneira ordenada da repetição da consoante R cinco vezes. Neste momento, agora te convido para que possamos refletir junto numa perspectiva sobre as figuras de linguagem para a comunidade surda. Entender como se articulam os sons nos permite compreender quais estratégias são necessárias para representá-las. Este é o motivo de preparar essas aulas para que vocês compreendam na perspectiva da tradução e interpretação em Libras, ou seja, como utilizar as figuras de linguagem e, no caso apresentado aqui, a figura de linguagem à iteração para traduzir em Libras. Para complementar este estudo, vamos ver essa citação. Segundo Silva et al, Deve-se entender que os sons se articulam em suas combinações, jogos de timbre, melodia, intensidade, duração, repetição, assonância, aliteração, silêncio. O que remete a uma outra palavra, o ritmo. A representação do sentimento através dos sons é crucial na linguagem poética e os poetas prestam muita atenção aos sons nas palavras que escolhem para transmitir sua poesia. Semelhantemente, o simbolismo inerente às formas das mãos na poesia da linguagem gestual é usado simbolicamente para apelar aos sentidos ou sentimentos do público. Sutton, Spence e Caneco, 2016, página 163, tradução nossa. Espero que tenham gostado deste momento maravilhoso de aprendizado. Nos próximos vídeos, estudaremos figuras de palavras, metonímia. Aguardo vocês! Até mais!